Eô, eô, laia Eô, eô, laia Eô, eô E já gritou verão, calor no coração A festa vai começar Salvador se agita Uma só alegria Eternos do do e osmar E da vida sete Na paz do sentiente Na barra o farol a brilhar Carnaval na Bahia Muita maravilha Eu nunca irei te deixar Jamais! Meu amor! Meu amor! Eu vou atrás do trio elétrico Vou tocar no meu toque do amor Curtindo a minha manidade na dor Eô, 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 eô Eu queria que essa fantasia fosse eterna O que sabe o dia a paz vem se aguentar E viver será só o que seja Eô, eô, eô Eô, eô, laia Eô, eô, laia Eô, eô Ai, 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 ei Ei, 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 ei Quando você chegar, quando você chegar, quando você chegar Numa nova estação, espero no verão Salve, salvador, eu sou do pelo O negro é raça, é fruto do amor Salve, salvador, eu te trago, me quebro, tudo do amor Eu sou do pelo Ai, 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 ei, 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 ei Uma noite de lua, estrela da rua Veio pra me iluminar Uma noite tão triste Seu amor diferente Veio pra me derrubar Foi capricho dos deuses Renascer da paixão Foi amor diferente A rede como um vulcão Foi capricho dos deuses Renascer da paixão Foi amor diferente A rede como um vulcão Eu não sei o que eu falo Seu amor Joga o que eu quis ter Quando eu venho aqui me conquistou Eu não sei o que eu falo Seu amor Eu não sei o que eu quis ter Quando eu venho aqui me conquistou Sendo assim Pega na flor do meu jardim E já não há Todos juntos pelo ar E não é mais Que não é mais Só cobre coração Pra de maixão Venha, canta Levanta a minha mão Vem Eu não sei o que me falo Seu amor Eu não sei o que me conquistou Eu não sei o que eu quis ter Eu não sei o que eu quis ter Eu não sei o que eu quis ter Eu não sei o que eu quis ter